Beleza galera, então vamos para mais um vídeo aqui, nessa tarde maravilhosa de sabadão, ok galera? Um forte abraço aí, para todos vocês que nos assistem aí, vamos fazer aquelas preparações, né? Amanhã pegar no volante com vontade mesmo, crente no Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que nos guarda no portré, Ele nos guia, desde agora e para tudo sempre, amém? Beleza! 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 Obrigado. 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 Tem que respirar, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?